O EASY Business School é uma escola de negócios com mais de 25 anos de atuação, oferecendo cursos moldados, com uma estrutura excelente para programas de educação executiva. Em 2021, com a adesão ao ensino híbrido como uma das modalidades de aula, o EASY contratou a Cialtelecom com o objetivo de implementar diversas tecnologias audiovisuais para aprimorar a qualidade do ensino remoto oferecido no mercado. As nossas aulas aqui têm uma interatividade muito grande entre o professor e os alunos. Essa tecnologia que foi implantada nas salas digitais faz com que tanto um aluno que esteja remoto quanto um aluno que esteja presencial interagam da mesma forma. E o retorno que a gente recebeu dos alunos, tanto que estão presencialmente, quanto dos alunos que estão remotamente, é espetacular. Essas câmeras apontadas para a lousa captam o professor e suas anotações. Já a câmera voltada para a sala capta as imagens dos alunos em sala e transmite para os alunos remotos. As caixas de som e o microfone de teto permitem que os alunos presenciais e remotos consigam interagir entre si e também com o professor. O ponto-chave é a inteligibilidade. Nossos ouvidos funcionam melhor quando recebem o conteúdo natural em um nível adequado. Então, nosso foco no projeto realizado no EASY foi aumentar a qualidade de áudio, pois este é o segredo para aumentar a qualidade de ensino. O MX-A910 foi projetado para entrar em projetos de sala de reuniões. Como ele é uma solução de teto e eu defino as áreas de cobertura, eu consigo minimizar bastante esse impacto do ruído externo. E eu mantenho toda a dinâmica que precisa dentro de uma sala de aula. Todas as soluções que foram instaladas aqui nessa sala digital visam tornar a experiência do aluno e do professor muito mais fluida. As pessoas que vêm presencialmente nem precisam saber que vai ser uma aula digital, não precisam trazer o seu próprio computador, não precisam de um treinamento de como vai funcionar. Então, a aula fica, poderia dizer, sem fricções. Hoje, a gente consegue ter, tanto virtualmente quanto dentro da sala, uma experiência muito completa. Do ponto de vista de aula e do vídeo, a experiência é praticamente como você está na sala de aula, porque você consegue ter acesso a todas as lousas, você consegue ter acesso a tempo real ao professor, ao pessoal da sala de aula que está em público, enfim. A experiência de você estar aqui é completa. A implantação com a equipe da Cial foi muito boa, eu achei que foi muito profissional. Nós aprendemos muito com a equipe da Cial em termos técnicos, era uma tecnologia nova, então, a gente agradece muito esse crescimento de conhecimento. Foi um trabalho muito bem feito e, hoje, nós estamos recebendo todo o bom resultado desse trabalho que foi realizado. Ficada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo o prazo de entrega, para garantir a qualidade final do seu projeto. Legenda Adriana Zanotto